Falar em trânsito, um acidente aconteceu nesta madrugada em Lauro de Freitas. Três jovens estavam em um carro de luxo quando acabaram perdendo o controle e atingiram uma palmeira em um posto de gasolina. A suspeita é de que o carro estava em alta velocidade, porque segundo testemunhas o veículo chegou a voar. Isso mesmo, chegou a voar por quase três metros até atingir a área do posto de gasolina. Por sorte, ninguém ficou ferido e na hora que a nossa equipe de reportagem chegou ao local, os homens saíram correndo para evitar serem filmados. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada perto do carro e todo mundo disse que eles aparentavam ter bebido, ter sim ingerido bebida alcoólica. A gente aproveita para fazer um alerta, não adianta correr, não adianta fugir da equipe de reportagem, depois isso vai ser apurado. Tem a perícia, veja só ali, a gente viu uma garrafa de cerveja, provavelmente estavam bebendo todos os fins de semana. Acontece isso na Bahia, no Brasil, a gente sabe e mostra aqui na segunda-feira. E felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, né? Eles conseguiram correr. A nossa equipe de reportagem conversou com uma testemunha que trabalha próximo ao local do acidente e ela contou como tudo aconteceu. Veja só. Estava na frente da guarita, fazendo ronda, na frente do hospital. Ao passar, ao me deparar, o carro em direção, em alta velocidade, voou mais três metros e pegando essa palmeira aqui e se chocou automaticamente e aqui se colidiu e acabou caindo próximo a uma contenção de concreto. Eles aparentavam estar embriagados, não? Eu não observei bem, não. Nós corremos para socorrer e tentar ver se ia acontecer alguma coisa. Mas, graças a Deus, eles saíram sem ferimento, foram para casa, foi o que eu pude observar.